Bom, André, você também acha que nós vamos encontrar as soluções dos nossos problemas em 2022, num ano eleitoral que promete aí fortes emoções? É claro, se a gente enunciar alguns problemas, talvez a gente encontre, porque solucionar os problemas em geral da humanidade nunca tem, né? Mas, olha, 20 a gente apanhou da pandemia e não tinha vacina. A primeira metade de 21 foi muito ruim aqui, foi muito pior do que 20 em termos de mortes. Mas começou a vacinação, então acho que esse é um elemento importante. A vacinação, eu elencaria como o elemento mais importante de 2021 foi a vacinação. Não só aqui, em todos os lugares onde ela aconteceu. Então, quando você projeta para frente, se a vacinação continua, é normal que se tenha um certo otimismo para o ano que vem, independente da eleição, porque ela pode continuar acontecendo, independente de toda a baixaria da campanha eleitoral. Com relação à economia, a gente está pagando a conta que 20 ainda não apareceu de cara, mas esse ano já foi pior, como resultado da pandemia. Então, você tem elementos assim que são razoavelmente racionais para dizer, olha, 20 foi pior em algumas coisas, 21 melhorou, apesar de que teve muita morte, teve vacina. E a gente olha para 22 sempre com aquela coisa, o ano novo é, de repente, uma chance de melhorar, ainda bem que divide o ano, você olha e diz assim, acabou, acabou, começa de novo.